Música Te encontrei em torremi lentes, com um chão no mar e trai minha despedida Te cortei os cabelos do sovado e a sonha do pé, te chamei de equina Te ensinei todos aos revés o movimento de transação que faz o terra girar Te falei que era importante competir, mas te mato de pancadas se você não ganhar Você foi, agora é a coisa mais importante que já me aconteceu, experimento até hoje em toda a minha vida Um paradoxo, te pretende, perfeito, complexo, a teoria da relatividade Música 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 E a mafagafaus, mafagafia boa, mafagafia doceira Te falei que o pediatra é o doutor responsável pela saúde dos pés Usou a lista, cuidar do zóio, usou a lista, Deus me direita Nunca vamos me encher no meio do lado, pois pra mim você é uma besta Metológica com o cabelo, me encher aí, parecida com a medusa Eu disse isso pra rimar com a soma dos quadrados dos carteiros que é igual Da hipotenusa Você foi a primeira coisa mais importante que já me aconteceu neste momento até hoje em toda a minha vida Um paradoxo, pretanto, de um efeito complexo com a teoria da relatividade Num momento crucial, uns afisou, um beijo, um beijo, um beijo, um beijo, um beijo E quem é mafagafaus, mafagafinha, mafagafinha doceira Eu fundei a Associação Internacional de Proteção, as polvorentas do Afeganistão E daí? Que provê? Por bem mais sé que as meninas dos teus olhos não têm menstruação E dá um pra ré, dois, três, pra dois times, ver o beijo, um beijo, um beijo, um beijo, um beijo Pois no time, pois, deixa ficar da vida sem ser seu escravijão E dá um prazer E dá um prazer Que isso, mulher? Não tô vendo mais a teoria Pode cortar, pode cortar E dá um prazer